De volta a gente tá aqui com mais música no Atalá Esporte Especial de sábado, afinal, música e esporte tem tudo a ver, né não, Rafael? Com certeza, é só alegria, Atalá Esporte no ritmo do cajurioca samba. Vamos conferir o futebol do carnaval. Agora, vem aqui, ó, olho na tela pra gente curtir aí a rodada. Pode soltar aí esse primeiro jogo hoje, Itabaianinha e Sergipe. O jogão aí dos dois melhores ataques, vamos ouvir. Jogo da TV. Raimundo Macedo, 3h30 da tarde ao vivo, que jogão, hein? É, e a TV Atalá vai mostrar daqui a pouquinho. Jogo duro, o Olímpico atravessa um grande momento, Sergipe é o líder do campeonato, tem um jogo para ele, acho que vai sair empate. Rivaldo Sobral, o Olímpico tem 13 gols, o Sergipe tem 12. Jogando em casa, o Olímpico já fez 9 gols, o Sergipe vai ter que se cuidar, né? Olha, na verdade, a partida do melhor time da competição em termos de futebol, pra mim é o Sergipe. Eu vi todos os jogos do Sergipe, sempre no mesmo patamar, na mesma linha de conduta, contra uma equipe em que tem um técnico muito bom também, e que usa a velocidade como subsídio pra chegar ao gol. Então tá aí, a melhor defesa da competição, que é a do Sergipe também, muito boa a defesa do Sergipe, contra um Fabinho Cambalhota, um Pirambu ressurgindo, um Eduardo. Inclusive o artilheiro, viu? Inclusive o Pirambu, o artilheiro da competição em Barrafinha. Então vai ser um jogo espetacular, acredito que o telespectador vai ter uma grande partida de futebol. Raimundo, o campo pode atrapalhar um jogo tão bonito como esse? Pode, olha, a questão de estádio, eu até fiz um comentário ontem com relação aos estádios de futebol, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil inteiro. Por exemplo, nós tivemos um jogo na quarta-feira da Copa do Brasil, que atrasou 30 minutos porque não tinha ambulâncias. Lá em Roraima, o gramado, um buraco no meio do campo, e o campo não é bom, o piso é regular, mas dá pra jogar, o Olímpico vem jogando, o Dorencio jogou lá, outras equipes jogaram lá. Agora, vai ser um jogo assim, que a bola é viva o tempo inteiro, é 220. Então quem tiver mais chances, vai ser um jogo mais de bolas aéreas, a verdade é essa, eu acredito que vai ser um bom jogo. Sim, você falou que foi um empate, qual é o placar? Um a um. Eu acredito também em um 2x2, eu acho que o ataque do Olímpico vai vencer a defesa do Sergipe, e o ataque do Sergipe também que é bom, tem um Nino Guerreiro agora também chegando, acredito em um 2x2. E os meninos do samba também tem palpite? Vitor? Eu acho que vai dar de pau. Placar? Um a zero. Jovem? Olímpico, um a zero, fora as ameaças. O próximo jogo aqui na tabela é o jogo do Confiança, 5 da tarde, nós teremos no Batistão aqui, ó, Confiança e Frei Paulistano. O Confiança, mais uma vez, tem a obrigação de ganhar, Raimundo. Eu fiz um bolinho ontem, com os colegas lá, que moram perto, eu disse o seguinte, ó, sou Frontini contra o Frei Paulistano. 3x0, 3 gols de Frontini. Pode botar aí. Ivaldo Sobral? Eu acredito um a zero por Confiança nesse jogo, até porque... Mais sofrimento, Ivaldo? Mais sofrimento, porque a maré não tá boa, a verdade é essa. Então, eu acredito que o Confiança vai entrar e faz um gol e se cuida atrás. Porque a defesa de todos os jogos, apesar do Genivaldo, o Genivaldo foi o melhor jogador disparado em campo contra o Ferroviário no meio de semana. Então, acho que um a zero por Confiança e aí, mesmo assim, Fábio e telespectadores, a equipe não sai da zona de rebaixamento. Porque ele vai a seis pontos, vai se ganhar, também tem essa. E iguala-se ao Boca, só que o Boca tem duas vitórias, com o W.O. E aí o Confiança permanece fora do hexagonal. Vitor, que é torcedor do Sergipe, acho que o Confiança vai se reerguer? Apesar de ser torcedor do Sergipe, eu gosto do futebol e torço pelo futebol sergipano. Então, eu sou Confiança aí. E Jovem? Obrigado aí, Vitor. O Confiança vai entrar na avenida agora mesmo, esse jogo aí. Vai aproveitar o carnaval e botar o bloco. Vai indicar, vai indicar. Vai indicar. 2x0 aí, Confiança. E vamos conferir agora os outros jogos da rodada, que só será na quarta-feira de cinzas, para a gente ouvir aqui os nossos convidados. Dia 14 de fevereiro aí. Boca Júnior e Socorrência. Esse é o jogo aí que quem ou vai ou fica. Briga de cachorro pequeno. Boca Júnior ganha de 1x0. E aí, Rivaldo? Jogo dificílimo, viu? Eu acredito que o Boca tem tudo para ganhar, mas eu vou no empate nessa partida 1x1. Será a estreia do técnico Guidon, que ele teve aí 15 dias para trabalhar. Vamos ver se vai dar certo. Eu sou Socorrência. Passando aí o próximo jogo. Quem não sabe? Quem não sabe? Amadense e Itabaiana, que também é jogo duro. Já que o Amadense agora fez uma parceria, trouxe jogadores. Será que isso pode dar certo, Rivaldo? Olha, eu acredito que essa altura do campeonato, com o resultado também do julgamento, vai afetar o Amadense. Essa parceria chega em um momento muito tardio, eu diria assim. Itabaiana com sobra nesse jogo. Se jogar a mesma bola contra o Sergipe, o Amadense, o Itabaiana ganha de 2x0, tranquilamente. Placa Vitor. Itabaiana. Jovem. Itabaiana também. Ninguém está acreditando no Amadense. Coitado do Leandro Real. Passa aí para o último jogo da rodada. Agora aqui é jogo duro. Lagarto e Dorense. O Dorense está invicto. Raimundo Macedo, jogo lá no Paulo Barreto. Ô, Barretão. Você já disse tudo. Jogo duríssimo, equilibrado. O Lagarto vem crescendo. O Dorense é uma das sensações da competição. É jogo para empate. 2x2. Rivaldo. Olha, veja bem. O Lagarto, por incrível que pareça, as duas vitórias fora de casa. Ganhou o seu socorrência por 1x0 e ganhou fora também aqui do Boca Júnior. Então, não ganhou no Paulo Barreto. Acho que dá empate 1x1 também. Ô, Raimundo, esse Dorense que está invicto, trabalhando lá quietinho, com jogadores tudo da casa, realmente está surpreendendo no campeonato? Para mim não é surpresa porque eu conheço o treinador, o Moisés Alves. O cara muito tranquilo, foi o mesmo jogador de futebol. Ele tem uma facilidade de comandar os seus jogadores. E o Dorense vem crescendo, claro, com o apoio do grupo, mas aí tem o trabalho do treinador Moisés. Eu boto muita fé no Dorense que vai brigar para ser campeão este ano. Vitor, Lagarto e Dorense? Sou Dorense. E aí, Jardim? Lagartense jogando em casa. E no Carnaval, o que vocês vão fazer aí? Venda seu peixe, aproveita os palmas. No Carnaval, segunda-feira, todos os caminhos nos levam à Talaia Nova. A partir das 8 horas da manhã, estamos lá com a casa Summer Laus, lá na Praça de Eventos, uma casa com piscina. Estão todos convidados a pular lá o Carnaval com a gente de 8h às 5h da tarde. Bloquinho aí, é? É. Muito bom. Vou convidar a Faberrick, é um bloquinho, né? É. É, pronto. Ele que perdeu o celular no bloco da semana passada, ele vai ser campeão. Ah, ele vai querer. Ele vai adorar. Eu pensei que era o boneco de Olinda. É. Também. Muito bom. Então, final de semana tem futebol. Segunda-feira tem Carnaval. Bloquinho aqui com o Cajurioca Samba Clube. E segunda-feira tem mais Atalai Sport. Segunda-feira tem Atalai Sport, meio-dia, com todos os gols dessa rodada do Carnaval. Dois grandes jogos. Hoje, 3h30 da tarde, ao vivo, aqui na TV Atalai, a Olímpico e Sergipe. Meu placar vai ser 3x3, já que são os dois melhores ataques do campeonato. E 5h da tarde, no Batistão. Você que é torcedor do Confiança, agora que tem que ajudar. É verdade. Carnaval é no Batistão, 5h da tarde, Confiança e Frei Paulistano. Apoio da torcida aí. E para encerrar, um grande abraço para a Patrícia da Rota, lá no conjunto João Alves, em Socorro. E segunda-feira tem ela, a musa do esporte. Estarei aqui com vocês na segunda-feira, trazendo todos os gols, tudo o que rolou no final de semana. Quarta-feira vai ter mais jogão de bola, enfim. E agora tem mais o que? Mais Samba, vamos lá. Mais Cajurioca, levanta aí. Levanta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá. Fala, ia, 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 a Charioga acabou de chegar Le, 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 le